Não faça isso com o nosso amor 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 E que dependendo de nós Estaremos aqui em campos abertos Beleza? Aproveitem, me ajudem E assim a gente vai trocando Vamos embora De onde eu vim Meu cantar é o movimento Nunca foi o movimento Nunca foi o movimento Não me ensina a indecência De onde eu vim, meu cantar é o momento Nunca foi o movimento Nunca foi o movimento Nunca foi o movimento Se o movimento Se o dia está cinza, eu trago esperança Trago comigo alegria, poesia Aqui que ia dançar Aqui que ia dançar Não me aterrei Eu sou só No fundo da alma Me chamo amor Não me aterrei Eu sou só No fundo da alma Me chamo amor Ei! 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 Se o dia está cinza, eu trago esperança Trago comigo alegria, poesia Aqui que ia dançar Eu sou só No fundo da alma Eu sou só Me chamo amor Não me aterrei E me não Eu sou só No fundo da alma Me chamo amor Se eu cair no canto, quando levanto em canto A tristeza, a desconheço, a alegria, a presença Me perguntar em quem sou a canto, e agora eu digo que sou todo só Vivendo na expressão de cada um, eu estarei em meu pé Amor e esperança Me chamo porra Obrigado Sete horas da manhã, faz muito tempo que a gente não toca às sete horas da manhã Verdade da verdade, de coração, a gente nem acha que é saudável Mas, estamos juntos nessa jornada, certo? E tem muito mais até o final, não é isso? Bom, a gente está conseguindo articular o som aí com vocês Para quem ainda não nos conhece, nunca viu um show nosso Eu queria que você me desse a uma segunda oportunidade Para quem já conhece o show, se entregue nesse show, venha com a gente Sabe? Esse palco aqui é só para amplificar a nossa mensagem Isso aqui é para nós dividir, não existe mais isso Beleza? Agradecer o carinho que vocês estão nos recebendo E com a briga Mas o mais importante Com muito amor Com muito amor, muito amor, muito amor, muito amor A lindeza! E de nada a dia desse papo de agora não dá O que eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar Que esse lance do tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande o sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que passe eu pensar que vocês sabem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer Que saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Quero te ver Quando volta do mundo e está atrás de você Sabe o que? Sou eu Sofim para você se encontrar E perceber E o que volta em você Sou eu Laia, laia Laia, laia Deixa calar E de nada a dia te esporte Agora não dá O que eu te quero é agora E não posso nem por te esperar Esse papo de tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver e saber Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Vou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô se você pode ver Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando voltas no mundo e pra trás de você Sabe o que? Dando voltas no mundo e pra trás de você Se encontrar e perceber E o que falta em você Eu sou eu Eu sou eu Dando voltas no mundo e pra trás de você Dando voltas no mundo e pra trás de você E aí Dando voltas no mundo e pra trás de você E aí 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 Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí